Música Estou chegando aqui no primeiro show da Alice & Olivia É aqui no High Line, Chelsea Tá um dia muito bonito, tô excited, não sei se vai ser ao ar livre ainda Vai ser muito legal se for E vamos ver Gente, minha maquiagem tá pronta E eu tô com essas unhas que eu nunca usei E eu tô aprendendo a viver no mundo de novo agora, entendeu? Sério, demorou tipo assim 15 minutos pra ir no banheiro Ok Sim Música Música Recebi um casting de última hora hoje, domingo Tava de boa conversando com minha irmã Que me apressei inteira Aí nem estou com as unhas, entendeu? Eu queria entender como que as pessoas limpam a bunda Como que as pessoas quebram um ovo, lavam louça Põe meia A meia que eu acho que é o pior, velho Eu queria saber Música 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 Eu tinha começado e você começou logo depois, né? Aham Você chegou logo depois É Chocada, nossa, com a sincronia, velho Eu tava aqui mesmo, dois dias atrás Aqui também nesse... Spring Studios Eu sou frio, Anta, pra mim sempre tá frio Eu também, só que tipo... Que não é assim, é assim É, não, é verdade, é verdade Oi! Olá! Eu sou a Taya, por favor Eu acho que você falou um pouco mais Excelente, você vê como ela está fazendo isso? Não, 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 não Perfeito, eu vou... Aham, eu sou o... O que você quer dizer? Bem, bem, bem... Bem, 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 bem... Bem, bem, bem... Bem, bem, bem... Eu queria te mostrar uma coisa... Javieres... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E bom, hoje eu tô realizando meu sonho de salto alto Legenda Adriana Zanotto 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 E pimenta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto